O que é a minha cura da família? Desfriado, claro! Olha só! A gente não tem como ir a escrapar, ou sobrou fazer o que é o que é pra você? A gente já está aqui, A gente já está aqui, mas também a gente já está aqui, mas também a gente já está aqui. Daí, de novo, o que é? A gente já está aqui! Oi, o que é isso? O que é, o que é isso? O que é isso? Amém. 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 Amém.